Oi back boys, com mais um Pokémon Showdown Live E essa equipe já estava aparecendo por aí faz um bom tempo Mas não cheguei a usá-la, achei a ideia interessante Então vou usar hoje Que é uma Hyper Offense de Tailwind Tailwind é muito forte no metagame do VGC Mas na Smogon, geralmente quando usa um Tailwind é mais mini Nunca foi de fato meta Mas vamos ver se essa equipe dá certo Só sei que vou estar jogando na minha conta um pouco mais baixo Porque ele está tendo suspecitos de teste E eu não quero jogar com uma equipe meme na ladder alta Mas enfim, deixa o like no vídeo, se inscreveu para mais Ative o sininho, comenta o empregadamento, etc E aqui vai ser uma pseudo despedida também do King Gabbett Que talvez ele vá embora em breve Mas enfim Bom, vamos começar com Tornados, Tornados e Tailwind Provavelmente a equipe não tem uma sólida wincon Entretanto tem alguns Wallbreakers Basco Legion Seria bem melhor se batesse um pouco mais forte Eu não tenho Ghost Resistance Mas eu não creio que Basco Legion Consiga passar Slokin Galar Vamos ver se eu estou errado ou não Enfim, começou com Slokin Galar Comecei com Tornados Taut não agrega nada nisso Eu só vou dar Twind e o Torn E por onde vai dar Feature Sight, certo? Se ele bater direto Ah, ele pode ter Tendo Wave Ele pode dar DC também Muito bom Eu só vou dar Twind Não sei se ele tem Tendo Wave ou não Então, Slokin Galar tem um MVP tão alto A única coisa que eu não vi Slokin Galar usando até agora Foi Toxic Spikes Que ele aprendeu recentemente Mas até agora não vi uma equipe com isso Mas Toxic Spikes nesse meta nem é tão bom assim Eu diria Tem muito Revitory Boots Tem muita Imunidade a Poison Tem muito Poison Type também Ah, tem muito Steel Type Tem muito Teraston Então Toxic Spikes nem é tão sólido assim Até mesmo para Icatch os mais defensivos Mas enfim Pelo visto a gente vai ganhar a primeira partida por desistência O cara viu o Tornado Shine e falou Ah, filha Eu não vou enfrentar o Ledard e o Shine Porque para quem não sabe Quando o Ledard é Shine Ele tem todos os seus stats aumentados em 50% Enfim É óbvio que eu estou amianto Eu tenho que deixar claro Porque às vezes eu falo uns negócios tão besta E as pessoas ainda acreditam Um dia desse eu falei que a chance de levar a critical hit é maior Enquanto sobe em paredes E tem gente que acreditou nisso Então eu tenho que Eu tenho que tomar cuidado com as minhas palavras Acho que o da Taunt Então sei que ele não vai botar a Roxy do que o teu Ratirine, certo? Ele está jogando o Suspect Tashi Eu acho que eu costumo que você seja inteligente Eu posso entrar high de Great Tusk Também, porque eu não preciso dar até o Wind Agora, é que esse cara nem é rápida É só dar click aí, o turn e cair fora Ele alterar seu turno 1 Muito bom, você vai ser, eu devia ter dado Taunt, né, que eu acho que ele vai ser Tupac Que nem maluco o turno Enfim, em Gameplay eu misplay Só entrar com o Great Tusk Ele vai dar South Cure ou ele vai ser Tupac Ele vai dar South Cure, enfim Aqui eu vou proceder com o Red Long Rush E eu vou cair fora E eu vou proceder Eu diria que eu vou primeiro entrar com o Hotterine E depois eu entro com o King Abit Porque vai que esse cara é maluco e coloca rocks em campo Nunca se sabe Ok, yup E agora Eu vou pro Eu primeiro Eu acho que eu primeiro Deixa ele dar South Cure nisso e depois eu entro com o King Abit Principalmente que eu tenha Jack de Button, né Eu não queria gastar todos os meus Jack de Button Mas eu não quero o King Abit levando South Cure na cara Agora eu entro com o Rei do Gambito E agora eu procedo com Eu meio que eu vou dar Sword Stance Praticando o Great Tusk entrando Eu acho que eu vou de fato Ok, dar protect contra o King Abit é um play muito idiota E ainda bem o que você fez Entrou com o Golden Go Ok Levou 51% Não vou dar Sucker Punch Porque eu não quero levar Trick na cara Eita, não é tanto Dá pra ter Karol Red Eu vou dar Trick, mas it's fine Eu tô com Scarf Golden Go se foi Tipo, o que vai entrar na minha cara? Ah, ok Tem o Tokus Apex, né Ah, se ele me dá Infestation problemática Eu diria que não Ah, eu só vou ter Karol Red de novo Vai, atirei 38 Ah, e não é só o Tiveste de Tokus Apex Mas se eu flinchar aqui Ele vai ser obrigado a trocar Eu vou continuar dando Iron Red Porque eu tenho chance de flinch Eu tenho chance de crítico E se eu gastar todos os recovers do Tokus Apex Me look nice É, só vou ficar botão O problema é que se eu perder o King Abit Eu tenho uma boa chance de eu perder pra Golden Go, né Ok, ele finalmente trocou Eu finalmente decrítico Ah, eu dou Terraça aqui Eu tirei 69 Não preciso de meu Terraça pra absolutamente nada, né Talvez se for basculiche Dá Terraça, eu não quero Whatever Eu deve precisar ter dado Terraça Ok, whatever Clicar no Red de novo Ele não quer Ok, não tinha dado Terraça Pelo menos eu docautei 2 com isso aqui E agora eu vou proceder com Enamorous E vou clicar Earth Power, certo? Na verdade eu vou clicar tem Wind Eu joguei que nem animal essa partida Mas sendo bem sincero Eu realmente acho que eu venho essa partida Ok, daí tem Wind Ah, vou proceder com o Moonblast Etiquid que eu quero muito bom Vou proceder com o Moonblast novo Vou proceder com o Moonblast novo Não leak se eu troco a Toxapax Vou proceder com o Moonblast novo Vou proceder com o Moonblast novo Vou proceder com o Earth Power nesse turno Eu realmente acho que eu ganho com o outro carinha lá Enfim, eu troco o Garchomp Vou dar tem Wind Fireblast no Nocauteia Que isso aqui é gordo E aqui o Earth Power E provavelmente vai entrar com o Garganaco, né? Pra dar Recover Mas ele tá com as Cpp's Não, eu troco o Toxapax Ok, vou dar o Earth Power E deu Surf Misplay, ele devia ter dado outro golpe E agora eu procedo com I guess Surf Nocauteia, Surf Specs Eu não acho que o Nocauteia Eu acho que ele estará com o Great Tusk e bater, né? Porque se ele tá com o Garganaco É meio arriscado pra ele Porque eu posso dar Critical Hit Ele troco o Iron Violent aqui It's fine Isso aqui é Wincon ainda Isso aqui tem Healing Wish Mas eu não creio que seja Wincon O Great Tusk não vence a partida Ah, talvez eu perca pro Core defensivo dele Então toma cuidado com isso Hum... Eu já ganhei Teraston Inuit, Nuzzle, só choque das enrolai Eu perco o Great Tusk, hein? Eu diria que perder o Great Tusk é o melhor play Eu perco o Great Tusk, eu dou um IND Eu tô com o Basculisión e clico no botão com ele Eu acho que esse é o melhor play É, eu perco o Great Tusk Eu tô com o Tornado, eu dou um IND Se ele me bater e eu tankar Eu acho que eu venço a partida Eu vou bater o Taunt mais tarde É, exato E aí eu tô com o Basculisión e clico com o X-Pack Surf. Hydro Pump talvez seja melhor play, mas eu tô com medo de errar. Então eu vou clicar Surf. Aqui vai ter a Toxa Packs e eu vou bater uma vez só para ver o dano que causa. 28, ok. Não é lá grande coisa, mas it's fine. E agora eu procedo com... Procedo com o Torque, não preciso de Speed Control nessa partida. Ele vai dar Toxic. E aqui eu procedo com... Não preciso da Taunt, né? Vou dar Taunt mesmo assim. Porque ele trocou com o Gerganaco, perfeito. E aqui eu dou Blake Windstorm. E eu acho que eu venço a partir 100% né, porque eu debufei Speed, ele tá alterado e a Raterine basicamente não caltei qualquer coisa agora. Só dou Psy-Shock. Porque eu tô mais rápido que ele, certo? Porque ele debufei Speed. Se eu trocar a Toxa Packs com o QO e depois eu ganho com o Bass Collision. Yup. I think we got one. Ahn... Death in Green é mais forte por causa da... Pior que não causou tanto dano assim. Eu vou a hard Bass Collision. O problema é que ele tem aquela... Ele tem Salt Cure, né? Bom, eu vou a hard Bass Collision. E eu clico o Hydro Pump Specs. Ainda vai tirar lote. Eu só não posso errar. Eu tenho Renewish também. Vai recuperar o HP do Bass Collision. Aqui eu vou a hard Raterine e dou Renewish. Se eu dar Protect eu venço 100%. É. Eu dou Renewish e venço. Aliás, eu venço 80%, perdão. Acabou o Bass Collision. Ok, ganhou. Nice. Ganhou. Easy Clap. Esse cara também é um suspect também. Eu devia ter visto o placar dele pra ver se eu atrapalho ele ou não. Mas, enfim. Essa equipe... Eu vi ela? Não. Eu achei que eu tinha visto essa equipe. Achei que era essa equipe aqui. Mas, por isso, não é. Ok. Vamos começar com o Tornado. Agora eu sou com a no Threads. Eu tenho Red Spin, então eu acho que só estou tendo um Indie, certo? Não, eu vou dar Taunt. Não quero que eu coloque o Rocks no campo. Ok. Tentou colocar o Rocks. Eu vou bater com o Temu Indie nesse turno. Sem ele me bater com qualquer coisa. Rapaz. Estando no seco, certo? Ele. O moleque é bom. E aqui eu posso proceder com o Mario dos Tusks, certo? Ele só bateu com o Red Long Rush. Yep. Na verdade, CC é melhor, né? Porque se ele trocar para qualquer Ground Immunity, eu tenho Free Switch para o Bass Collision. Enfim, como diria o... Como diria o meu Seitas, era óbvio que era ter a Ghosh. Vai ter com a Teruina aqui, que ele vai dar o Rocks. Yep. Ah, e aqui eu dou Paralyze nele. Ou eu troco o Bass Collision. Hello, eu também tenho a Technology. Ah. Não, eu quero o Rocks no campo. E eu não creio que ele vai me tocar com o Thunder. Talvez esse play seja bad. Mas não, eu quero que eu quero o Bass Collision. Eu quero manter o Rocks no campo. Só de mim. O cara vai acertar dois Thunder seguidos, né? Calma, ó. Se o cara acertar dois Thunder seguidos, eu chamo a Polícia. E o Red Spin falhou. Shadow Ball não reticou o Clean, porque esse aqui tem peça de sua defesa. Ah, só que eu resolvi colocar o Rocks no campo. It's fine. Eu tenho o Red Spin atrás. Aqui entrou o Rei do Gabito. Que não pode mais dar Teraston. Talvez ele faça Double. Porque é óbvio que eu vou entrar com o Rit Tusk. O que me faz querer clicar Shadow Ball, mas... Não, eu tô com a Grit, então. Ele deram o Red. Eu vou proceder com o Red Spin. E se a Inamorance dele não for Scarf, eu não caltei ela com o Ice Shard. Com o Ice Spin, eu perdão. Não vou escaltar se é Scarf, não. Deveria ter escaltado, mas valeu. Pelo menos eu sei que é Scarf. E pelo menos eu sei que eu posso entrar com... Hum, deveria ter escaltado se era Scarf. Mas duvido muito que eu perdi pro King Gabit. Na verdade, talvez eu perca. É, devia ter escaltado. Que era meio óbvio que era Scarf. Isso aí, de fato, era óbvio. King Gabit saudável, talvez seja o Play... Eu acho que eu estou com o Tornado e do Ten Wind. Que saco. Não, eu preciso do Tornado. Aliás, Inamorance, eu dou Ten Wind e vence a partida. Ok, só é do King Gabit, então. E eu procedo com o Iron Head na troca pro Samazenta. É, eu devia ter trocado. Era meio óbvio que era Scarf. Porque eu estava com a Speed buffada. Mas, sei lá. Vai que o cara só está jogando aqui no Intuante também, né? Nunca se sabe. Enfim. Ah, que o Iron Head... Se eu trocar pra Raterine, o Ejective Butter vai ativar. Que eu não queria que eu ativasse. Mas, ele não vai bater com o Body Press, né? Ele não está jogando óbvio. Mas, de qualquer maneira, vai trocar o Raterine. Eu vou jogar safe. É, bateu com o Hapsulemon. É, ele não está jogando óbvio. Ele está fazendo plays. Porque ele está ligado que eu estou jogando certinho. Mas, enfim. Aqui eu posso usar o King Gabit de novo, que ele é Bender. Tenho quase certeza que ele é Bender. E aqui eu clico... Catar o Cleve. Ok, saco, Inamorance. Very good, very nice. A única ameaça da equipe... Rapaz, eu fiquei apaixonado. A única ameaça da equipe dele pra mim, eu diria que é só o King Gabit. Que provavelmente tem Low Kick. Já que ele entrou King Gabit aqui. Vou dar Iron Head. Vou torcer pra ser mais rápido. E pra ele não ter Low Kick. Ah, esse vai ter que catar o Cleve. Eu não vou flinchar ele não, então eu vou causar dano apenas. Ele deu Sword Dance. Eu vou dar ACD também. Torcer pra ele não ter Low Kick. Só que você tá usando Sword Dance e ele não ter Low Kick. Só que é Punch, não me não caltei. Só que é Punch é mais fraco que é Catar o Cleve. Então eu dou Catar o Cleve. Eu consegui uma boa Roll do Catar o Cleve. Rapaz, moleque é bom, hein? Segura. Eu sou mais rápido que ele com a Enamorous? Eu diria que sim. Eu quero muito dar T-Winthia, mas... Vai que... Vai que tá ruim. Só que o Camo Blast. Eu acho que eu perdi essa partida, né? Porque o peixe não conseguiu. Esse aqui tem Dragonite e tem peixe. É, eu acho que o peixe não vence. E aqui vai entrar o peixe dele. Eu posso entrar com o meu peixe contra o peixe dele. Mas eu não vejo essa partida, né? Eu troco os Amazenta. Se eu entrar com o Bass Collision. E só clicar Shadow Ball. Se eu quebrar, mutar a skin do Dragonite, eu acho que tem como vencer ainda. Principalmente se ele errar esse Sonite, né? Se errar esse Sonite, eu fico tão feliz, cara. Eu tenho Terraça ainda, mas meu Terraça não agreguei nada. Ah, só clicar Shadow Ball. É, não errou. Sete. Então aqui eu perdi porque a Dragonite... O Dragonite tá com a mutar skin intact ainda. Se eu tivesse quebrado a mutar skin do Dragonite, talvez seria como vencer. Tá certo que se for bem da Dragonite, eu ia perder de qualquer maneira. Por causa disso, no Speed. É, eu fiz só que eu quero ter um Ent. Se eu tivesse jogado mais a sério, eu acho que eu venceria bem de boa esse cara. Porque o Play do... Rapaz, ele é mais rápido que eu ainda. Ok, não é mais. Mas se eu tivesse jogado mais a sério, eu acho que eu teria vencido. Porque o Play do... Tem dois Plays que eram muito óbvios, que eu resolvi não predicar, tá ligado? Que era o Play dos Amazenta. E era o Play do... Qualquer outro? O Play da Enamorous. Mas eu não prediquei porque quando eu tô na ladder baixa, às vezes você tem que assumir que o seu oponente é imbecil, tá ligado? Eu sei que isso é rude, mas... É assim que você joga o jogo. Se eu tivesse mais confiança que o cara era bom, que o cara era bom de fato, eu teria jogado mais a sério. Mas eu só assumi que o cara era idiota. Porque se fosse ao contrário, se eu tivesse respeitado e o cara fosse ruim, eu ia perder também. Porque arquétipos ofensivos não podem perder o momento. Então você tem que admirar se o cara é ruim ou não. Então... Eu podia ter jogado mais a sério e previsto esses plays, porque eu cantei esses dois plays. Eu literalmente falei antes de acontecer que era isso, mas a gente nunca se sabe o qual inteligente a posição é. Mas enfim, eu posso sair o turn e quebrar o balão dele. Eu acho que eu vou de fato. Eu acho que é incorreto começar com o turn e se dar um hit turn 1, tá ligado? Ih, rapaz. Vou levar 10 resíduos de recorrer. Deia ter dado um hit, tá? Mas enfim, acho que um pentrol... Por que que ele começou com o Golden Go contra mim? Entre 10. Se eu proceder com o Haterine... É, eu proceder com o Haterine. E eu vou clicar... Só clicar deslinhar para quebrar o balão do Golden Go. Eu clicaria na Nuzle praticando troca, mas o Golden Go é imune na Nuzle. Ele é imune na Nuzle, certo? Ou eu tô chapado? Ele é certo? Eu acho que eu... Eu não lembro se... Não, ele é imune na Nuzle. Vou entrar com o King Epit. Se ele tiver Focus Blast, ele tem. Ele vai errar se ele tiver. Deu me to rain. Tirou 39, rapaz. Se é forte, segura. E aqui eu vou proceder com... Vou precisar fazer o Double pra Inamoros. E eu vou entrar com a Termine aqui. Vamos ver se eu vou colocar Rocks na Termine. Yup, got him. E aqui eu vou proceder clicando o Destiny Lee de novo. Ok, Garchomp. Ah, oh my God, esqueci do Checked Button. Isso é meio que bad, que eu não queria cair fora. Mas tudo bem que eu posso entrar com a Torniz da Taunt. Esse Garchomp geralmente só tem a Dragontail. Alguns tem Drakomita, entretanto. Mas esse aqui não tem nenhum, nem outro. Mas o Checked Button não foi gasto, então eu vou dar Torniz da Torniz. Porque ele vai me rabar aqui, né? Não, é só eu dropo o Drakom. E agora eu posso proceder com... Inamoros e só com o Cabotão. Porque ele não tem uma grande sujinha pra isso. To be honest, ele nem me toca. Eu acho que o KF Power tão pequeno vai entrar com o Dragonite. Vai que ele entra com o Iron Moth, né? E não me toca, porque o último golpe deve ser Spikes. Ou Fire Blast no máximo. Enfim, o negócio foi. Porque Inamoros tem 10 gazilões pra esse ataque. Se entrar o Iron Moth, eu acho, e com o Boost na Speed, eu não sei se vale a pena eu dar a Terasso só pra nocaute a ela. Eu diria que sim, mas... Eu diria que também não. Eu diria que sim. É, eu vou dar pra nocaute a ela logo. Ah, ele vai dar Terasso ou Fly, e vocês vão falar, mas é óbvio que eu quero dar Terasso ou Fly, my Crap. É um puto óbvio. Enfim, ele deu Fire Dance. Ok, ele predicou que eu ia dar Terasso, só que eu dei Terasso por resistência no golpe dele, muito bom. E aqui vai ter o Dragonite ou é o Rei de Gambito. Qualquer um dos dois. Eu só sei que ainda posso perder essa partida, porque ainda tem Terasso, né? E é assim que pensando de fraco com o Dragonite. Se eu não quebrar, montar a esquerda do Dragonite o mais rápido possível, o Dragonite é sempre de Swips aqui. Porque é uma Hyper Office bem anêmica. Ele troca o Dragonite, entretanto, o que é muito bom pra mim. Porque eu já vou quebrar a montar a esquerda dele. Entretanto, é óbvio se no Speed também vai entrar com o Pasco Legion, porque ele pode ser Bender. Ah, my God. Por isso que eu falo que às vezes a gente tem que assumir que eu quero em Terasso. Não, eu soube que o cara é imbecil e eu perdi a partida. Eu devia ter que ligado o meu Blast, tá? Assumindo que ele ia fazer, sempre o idiota. Mas, oh well, eu não fiz e now we lose. Ai, ai, ai. Enfim, é, eu perdi agora, porque... É, eu não tenho muito o que fazer. Ok, o imbecil se tupa ainda de novo, sempre que ter esse no Speed. Esse Freeze foi super merecido. Preciso ir lá ganhar a mão de ser burro. Você literalmente venceu a partida. Você não precisava ter dado outro item. Eu espero que ele continuou Frozen Solid. Pra quem não sabe, tem o Wind, a Pranks é prioridade abaixo de Extreme Speed. Então, não ia ter como dar tem o Wind com o Tornidas. Agora ele vai entrar com o Backscatter e vai ver se tupar. Porque esse cara não sabe jogar o jogo. Porque esse cara só clica o botão. Nice. Eu não gosto de ser por hacks, mas quando o cara faz uma play imbecil, o cara tem que ser haxeado. Tá ligado? Tá ligado? Sendo o Padre Dragonense na cara da Inama, sendo que eu podia, literalmente, quebrar um Blast, quebrar muita scale dele, e depois o Great Trance da Revenge tranquilamente, era um play muito idiota. E é por isso que eu falo. É difícil usar offense, quando você não sabe se o cara é bom ou não. Porque o meu oponente anterior, eu joguei assumindo que ele era ruim. E o cara era bom. Então, eu não fiz as plays de praticar jogadas boas dele. Esse cara, eu tentei praticar jogada boa. Mas o cara era ruim. E aí, eu quase perdi por causa disso. Então, tipo, eu sei que sou arrogante. Eu sei que sou babaca. Mas é assim que você joga esse jogo, quando você tá usando offense. Você tem que, literalmente, assumir se o seu oponente é bom ou não. E esse cara não era. Porque não faz sentido nenhum da 2 Dragonense, inclusive. O primeiro Dragonense, tipo, tudo bem. Foi um play ruim, mas deu certo, pelo menos. Mas o segundo foi, literalmente, Braindead plays, tá ligado? E não precisa ter dado o segundo Dragonense e deixado, e arriscado o Critical Hit or Freeze da Blast Collision. Mas, enfim. Deixa o like no vídeo se eu for pra mais. Ative o sininho, comentário no agradecimento, e até a próxima. E aí, eu vou te ver com o sininho. E aí, eu vou te ver com o sininho. E aí, eu vou te ver com o sininho. E aí, eu vou te ver com o sininho. E aí, eu vou te ver com o sininho.